Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e hoje estamos trazendo atualizações de um tema antigo abordado aqui no canal. Pra quem acompanha aí os vídeos desde o início, vocês sabem que a gente já trouxe vídeos aqui falando sobre o estádio Nume Stadia, que seria a Casa do Valencia. As obras foram iniciadas lá em 2007, porém, por conta de vários acontecimentos que eu vou relembrar nesse vídeo, ela ficou completamente abandonada. E o mês passado, em junho, o Valencia divulgou a renovação, a retomada dessa obra e divulgou como ficará o projeto agora. 15 anos depois as obras serão retomadas e o Nume Stadia, que prometia ser o maior estádio mais moderno do mundo, vai enfim ser concluído. E eu também vou deixar o link no final do vídeo para os vídeos antigos que eu falei sobre o estádio, contando toda a história e tudo mais. Antes, peraí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificação, falta menos de mil inscritos para a gente bater os 200 mil inscritos no canal. É isso mesmo, falta menos de mil, falta muito pouco. Dá para a gente chegar nessa meta nesse vídeo ainda. Então, por favor, se inscreve aí, deixar o like ajuda demais, porque divulga para mais pessoas e essas pessoas vão se inscrever. Então, deixa o like, se inscreve, é de graça, e você vai me deixar muito feliz hoje. Também, baixe o speech. É um game de futebol no estilo football manager, só que você escala por rodada e você pode desafiar os seus amigos também. Eu garanto para você que é super divertido, é 100% de graça. Primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado. Vamos embora contar a história do Nume Stadia, que vai ser, enfim, concluído. O Valência apresentou, no mês de junho, no dia 23 de junho, o plano do Nume Stadia, novo estádio do clube, prometendo concluir um processo que se arrasta há 15 anos. As obras para a construção do recinto foram iniciadas em 2007. Inicialmente, o sucessor do velhinho Mestadia tinha a conclusão prevista para 2009, porém, a obra foi travada por dificuldades financeiras. Em 2011, o Valência anunciou um acordo para avançar com o projeto, mas o acordo não foi concluído. Em 2013, novo projeto e nova promessa de conclusão. Agora, nove anos mais tarde, o clube promoveu uma conferência de imprensa no local da construção para revelar os traços renovados do Nume Stadia. O novo estádio será inaugurado com uma capacidade para 49 mil espectadores, podendo ser ampliado para 70 mil espectadores, com uma atualização do anel superior. Bom, já dá para ver aí que a capacidade foi reduzida, lá atrás ele prometiu uma capacidade muito maior, porém, a expectativa agora é real de que ele saia do papel e aconteça mesmo essa obra. Eu deixei passando aí as imagens do projeto novo para vocês, agora eu vou relembrar o que aconteceu lá atrás, tá bom? E também deixar umas imagens aí dele abandonado, mesclada com o projeto novo, para você ver aí se você gosta ou não. E se você está feliz com essa notícia, já deixa aí nos comentários. Se você é fã de estádios como eu, com certeza você fica feliz porque você conhecia essa história do estádio mais moderno do mundo, que estava completamente abandonado há 15 anos. Vamos relembrar o que aconteceu. Em agosto de 2007, o Valencia, junto com os órgãos públicos da cidade espanhola, viu o que seria seu novo estádio ter as obras iniciadas. No entanto, a construção ficou parada por 15 anos e apenas no mês passado, em 2022, ela tem um novo projeto para ser retomada. A previsão inicial era que o Nume Estádio, como seria conhecido, ficaria pronto para a temporada de 2009 e 2010. Mas desde 2009, por motivos financeiros do Valencia, a obra ficou parada e o estádio completamente abandonado. Em 2006, quando o presidente do clube, Juan Bautista Soler, aprovou o projeto, o estádio nasceria com a ideia de ser o mais moderno do mundo. Porém, o Valencia segue jogando no antigo Mestadia, que foi aberto em 1923, e o novo estádio, desde então, virou um fantasma. A crise financeira afetou o Valencia, que se desfez de seus craques Davi Vídia, Juan Mata e Davi Silva, à época, tendo que paralisar as obras no estádio. Soler saiu pela porta dos fundos e viu o time campeão espanhol e com duas finais de Champions no início do século perder prestígio no mundo. Em 2011, o clube chegou a anunciar um acordo com o banco espanhol Banquia para financiar o término do estádio. Porém, no mesmo ano, o negócio foi desfeito. Em 2013, o Valencia anunciou um novo projeto feito pela empresa do arquiteto Fenwick e Ribarren para reduzir a capacidade de 70 mil para 61 mil e 500 pessoas, os custos de 160 milhões de euros para 100 milhões de euros e redefinir as decorações internas. Não foi especificado uma data para as obras começarem, mas a gente sabe que elas não aconteceram. Mas agora a gente pode comemorar e dizer que sim, o Numa Estádio sairá do papel e se tornará um estádio com inicialmente capacidade para 49 mil pessoas, mas podendo aumentar para 70 mil pessoas com a utilização do Anel Superior. Bom, a gente começou aqui no canal falando exclusivamente de estádios. A gente trouxe, nossa, centenas e centenas de histórias de estádios por aqui. Alguns que foram abandonados, alguns que foram demolidos, obras que nasceram, histórias de estádios já consolidados. E o Numa Estádio fez parte desse processo em vários vídeos aqui do canal, porque a gente não viu uma perspectiva de que ele fosse concluído. Porque várias promessas já haviam sido feitas e elas nunca foram para frente, nunca chegou a apresentar um projeto de fato, convocar a torcida, alimentar essa esperança na torcida, essa expectativa. O que a gente tinha era boatos, alguns acordos anunciados, mas nada concreto, nada que entusiasmasse o torcedor novamente. Vários torcedores gravam vídeos invadindo o Numa Estádio, as obras, mostrando o descaso, como é que está, como é que ficou. Uma estrutura que já estava completamente levantada, a estrutura básica, e que ficou daquele jeito durante 15 anos. E agora sim, agora o próprio Valencia anunciou em suas redes sociais, fez um evento no local da construção, alimentou essa expectativa na torcida, mostrou as imagens de como o estádio vai ficar. E isso gera uma expectativa e uma alegria muito grande para quem gosta de estádios e quer ver essa obra sair do papel. Pô, lá em 2007, ela prometia ser a obra do Mestadio, o estádio Mestadio, a Numa Estadio, prometia ser o mais moderno do mundo. Ele pegou todo mundo de surpresa. Pô, Valencia vai fazer o estádio mais moderno do mundo e tal. Não aconteceu. 15 anos depois, teremos não o estádio mais moderno do mundo. Acredito que o Real Madrid passou a frente nesse quesito. Quando o Bernabeu estiver pronto, será o estádio mais moderno do mundo. Porém, vai ser concluída o Numa Estadio. E também a gente vai ficar atento aqui para saber o que vai acontecer com o antigo Mestadio, que é um estádio muito bonito também, onde o Valencia manda seus jogos há muitos e muitos anos. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, se você está entusiasmado, animado. Não se esqueça de se inscrever no canal, pô. Me ajuda a bater os 200 mil inscritos ainda hoje? Será que vocês me ajudam nessa? Eu acho que sim, eu acho que vocês conseguem. E você me ajuda nisso, se inscrevendo e deixando o like também, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho